Música 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 Ai meu Deus Olha o Superman ali Fale o gole para ela Fodei o susto em meu coração Jen levanta a mão só quem tem chip E aí Jen Cadê? Você tem chip mano? Respira quem é coca? É, exatamente. Esbalou pra caralho. Gabriel, Gabriel, fica sério e abaixa a cabeça, Gabriel. Gabriel, fica sério e abaixa a cabeça. Qual cabeça? Mais duas. Agora, 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 agora. Será que você consegue jogar o HML ainda? Aqui? Olha essa mulher. Biel, Biel, Biel. É agora que tu pega ela. Cinco quanto? Deixa a porra da música arrombada. Tem só três e cinquenta.